Chorei calado, mas não é sinal de fraqueza É, mas pelo ponto de vista até podia ser Eu fiz da gratidão a minha maior riqueza Nunca acreditar em mim, eu fui e fiz acontecer o impossível E você é Guarulhos Virat? Eu quero que eu matarei 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 Por que você tá apertando minha teta, camarada? Fazer uma rima agora que eu não enfeite Meu amigão nessa vida, mano Não vou falar que a gente é deleite Mas você não consegue, mano, que eu faço Minha rima agora é o chacabacha Não consegue, mano, agora eu mato pra matar Esse cara com a jacabacha E você não consegue, mano, minha rima Agora a caixa baixa Fazer minha rima, mostrar pra você Que o mota chega a esculacha E você não faz minha rima Mostro pra você, minha rima não para E você não fala Que o mota te taxa tipo uma taxa Fazendo uma rima e pegando a taxa Mas aí tá tranquilão Freestyle é louco A catação não é desenrola Qual taxa cê tá falando? A bolacha é nova? Aí não dá A única que cê pega Tá tranquilo Pode parar Se eu não essa pega Tô pegando na saceta Vou tirar as duas E joga peteca Cê tá de cima Que vai vencer Azul Pode parar Porque você não tem flow Cabeleiro do gordão de óculos Parece nível 25 Dupont Uai Cê vai perder Eu sou rio em dois Eu vou te bater Eu ataco o Bolsonaro Ele responde Feijão com arroz Ae família Primeiro round certo Por ordem de rima Quem gostou das rimas do mota faz muito barulho Quem gostou das rimas do caixa baixa faz muito barulho O que aconteceu? Levanta uma mão e segura pro mota família Ae Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Quatorze Levanta uma mão e segura pro caixa baixa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Ae caixa baixa um a zero família Certo? Tudo que vai volta Foco na batalha A porra E ae bota Bota ele bota Bota ele Bota ele Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as mina, skatista ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as mina, skatista ladrão Uou 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 Levanta a mão o skate Se é atrista Pode passar cavaço O skate pra esse cara Só se for de aço Porque Ele vai quebrar Sinceramente Tudo agora eu vou desmontar Aí tá tranquilão Esse daqui é o mota Tristyle que é louco Ele é puro chacota Cê tá fazendo uma dancinha Pode parar irmão Puta que pariu Não pula não É a rebota do furacão 2000 Se lembra? Tristyle é louco Agora você aguenta Agora me imagine Pode passar Esse é o céu Furacão 2000 Imagina o Gordão Lá no passeio do Creu Uou 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 Vai quebrar o chão Mata ele, mota Ah, ah, ah Mota ele Não é velocidade do Creu A rima assim caminha Vai perder pro Gordão Na quinta velocidade da bolinha Amigo E mesmo assim vou te gastar E rima improvisada Cê não sabe mandar Falar de furacão Ataca o Bolsonaro Pode passar Você é o furacão 2000 Furacão Dória Que a time vai passar E cê não consegue Doriana Sua rima não vai durar E cê faz a rima então Agora aqui Eu passo minha rima Pratico acupuntura Mesmo se fosse médico Seria incompetente Porque o seu rap é queijo Só meia cura Terceiro 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 Mota começa Caixa baixa responde Quatro vezes de cada Dois festas Ae família Todo porque a mão pra cima É o último round da noite Ele bota a mão e vem Todo porque a mão pra cima Todo mundo Vai matar 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 Vai morrer Eu quero ver Sanger Vocês vão ver Sanger Falou que ataca o Bolsonaro Pode pá Tá no rodízio Chegou o seu dia de cagar Amigão então pode pá Agora reveria Por isso cê fala muito Está na biologia Nossa Cê vai perder Bolsonaro cagou E nasceu você Cê só fala merda Cê não se enquadra Porque você é pateta Não, não Na improvisada Eu não provim de um cara Que fala que mina É uma fraquejada Cê não entendeu Meu mano Na improvisada Eu prefiro ser cordão E curtir uma vaquejada Cê não curtir um casco Vaquejada Ele é um boi gravido Vê se não parece um mamute com uma ascensão Eu sou Oi meu mano Agora aqui cê é sagaz Dá ideia em todas as minas Esse é gado demais E não consegue mano Eu quis só sagaz Ganhei de você tranquilo Sossegado demais Doidei várias Ele é imundo Mas eu desenrolo Cê tem que tomar fora de todo mundo Aí cê tá tirando No proceder Suas tensas tá falando com você Eu tô pegando Ah, ah Não Não Na verdade eu tô pegando todas E a rima cê atura Porque eu sou do ditado Que ignora buraco É prefeitura Ali é um boi O que é isso? 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 Nossa! No equino era buraco, aí você se fudeu Com essas ideias que o bode nasceu Aí você tá tirando Gordão Não muda, você é gordão Mas você não é ninguém ainda falando de bode Vamos falar em inglês? Some bode Você não entendeu? Porque meu rap é feito por Deus É bigode Vamos! Vamos! E agora? E agora? E agora mesmo? E agora? O que eu vou fazer? Mas ae, não me critique Inglês, you like my pick Ae! Ae! É bigode Ae! 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 Terceiro round da final Puta! Ae! 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 Ae!